Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os 10 melhores trailers de filmes que quebraram a internet. Nessa lista, veremos os trailers oficiais e os teasers dos filmes, que fizeram muito sucesso e foram vistos por um monte de gente. E aí, qual é o trailer do filme do século que você mais curtiu? Me conta aqui nos comentários. Número 10 – Trailer Oficial de Star Wars – O Despertar da Força Quem é você? Eu sou ninguém. Mais de 30 anos depois do final incrível de O Retorno de Jedi, o trailer oficial de O Despertar da Força nos deu um gostinho do que esperar do futuro da saga Skywalker. Começa mostrando como as vidas de Rey, Finn e Kylo Ren são totalmente diferentes agora. Então vem as cenas de um tiroteio épico entre naves e a promessa de uma batalha de sabres de luz. E no meio de tudo isso, personagens queridos pelos fãs como Chewbacca e Han Solo ficaram no centro das atenções. A mistura de nostalgia e novos conceitos nesse trailer conquistou 112 milhões de visualizações em diferentes plataformas de mídia em apenas um dia. A força estava realmente forte nesse teaser do novo filme de Star Wars. Número 9 – Trailer Oficial de Frozen 2 – Apesar de muitos trailers adorarem mostrar logo de cara grandes revelações da trama e diálogos, Frozen 2 fez diferente. O primeiro teaser dedica mais ou menos um minuto mostrando a Elsa tentando controlar ondas com seus poderes de gelo. Depois que vemos ela lutando contra os elementos, cenas com personagens conhecidos em apuros e visuais de uma floresta levantam ainda mais perguntas. A abordagem misteriosa e um pouco fora do comum resultou em um sucesso enorme. Com mais de 116 milhões de visualizações em 24 horas, essa sequência se tornou o trailer de animação mais assistido quando foi lançado. A jornada rumo ao desconhecido de Frozen 2 conquistou o sucesso e tirou o título de trailer de animação mais assistido de Os Incríveis 2. Número 8 – Trailer de Thor – Ragnarok Além de Deus do Trovão, Thor virou o rei dos trailers depois desse vídeo incrível do seu filme apocalíptico. Após a decepção do segundo filme da franquia Asgardiana, a Marvel precisava animar os fãs novamente. Felizmente, 136 milhões de pessoas não aguentaram esperar mais de um dia para ver o que o Thor estava fazendo. O teaser prometeu batalhas gigantescas e cenas épicas de destruição. Apesar de Immigrant Song, do Led Zeppelin, não parecer uma escolha óbvia, a não ser que você saiba a letra se encaixou perfeitamente com o Thor. A ação intensa e a melodia chiclete levaram a um final incrível que foi um dos melhores finais de trailers do universo cinematográfico da Marvel. Número 7 – Trailer Oficial de Velozes e Furiosos 9 Depois que um trailer de Velozes e Furiosos 8 ganhou 139 milhões de visualizações em 24 horas, a sequência seguinte deixou ele no chinelo. A prévia oficial de Velozes e Furiosos 9 começa mostrando Don curtindo uma noite tranquila com a família, mas logo depois parte para a ação explosiva e frenética. A ideia de família continua sendo importante quando descobrimos que o novo vilão, interpretado por John Cena, é o irmão de Don. O trailer nos avisa que personagens incríveis da franquia que não víamos há um tempo, como Mia, membros do elenco de Desafio em Tóquio e Ren, estariam de volta para a próxima aventura. Toda a ação alucinante e os personagens arrepiantes fizeram o trailer ultrapassar 151 milhões de visualizações em um dia. Número 6 Teaser Oficial de Mulan, da Disney Quando a Disney anunciou que iria fazer um filme live-action de Mulan, os fãs da versão animada da personagem já estavam ansiosos para vê-la na telona. Eles compareceram em peso para assistir o primeiro teaser. Em apenas 24 horas, 175 milhões de pessoas assistiram a Mulan lutar para se encaixar em papéis tradicionais de gênero. O teaser brilhantemente contrastou imagens do que a sociedade esperava dela com cenas dela lutando como uma guerreira feroz. Esse preview também sugeriu grandes cenas de guerra e coreografias criativas. O sucesso surpreendente de Mulan mostrou que o público estava ansioso para ver essa heroína corajosa esculpir o seu próprio destino. É o meu dever de lutar. Número 5 It, trailer oficial do teaser Os criativos por trás de It, capítulo 1, nos assustaram com um teaser inquietante e extremamente eficaz. Ele está cheio de vislumbres assustadores do que veremos no filme. E apesar de ter menos de três minutos, o teaser sabiamente leva tempo para construir até os seus momentos mais horripilantes. Olha. Tudo está conectado pelos sewers. É onde está. O mais incrível do trailer é o vilão Pennywise, o palhaço assustador. Ao invés de colocá-lo em destaque, apenas mostram sugestões breves e vislumbres do personagem. Isso aumentou ainda mais a ansiedade e o medo do público pelo momento em que o vilão seria completamente revelado. Escolhas criativas e inteligentes fizeram com que o teaser conquistasse 197 milhões de visualizações após o seu lançamento inicial. e assim estabeleceu um padrão de excelência para a criação de trailers de terror. Número 4 – Trailer Oficial de O Rei Leão Em 1994, O Rei Leão fez muito sucesso. Mas até os fãs mais fiéis ficaram curiosos sobre como os animais animados ficariam em live action. Aí a Disney lançou um teaser maravilhoso e lindo. Foi a primeira vez que vimos os animais super realistas que vivem nas Terras do Orgulho, com a narração poderosa de James Earl Jones como Mufasa. A equipe criativa também apelou para a nostalgia ao recriar a cena icônica de abertura do filme de 1994. Juntar o que o público já conhecia do desenho animado com visuais incríveis foi uma combinação vencedora. O filme O Rei Leão, de 2019, pode se orgulhar de ter atraído mais de 224 milhões de espectadores em seu primeiro olhar sobre as Terras do Orgulho. Número 3 – Trailer Oficial de Os Vingadores – Guerra Infinita, da Marvel Studios Em 2017, a Marvel Studios surpreendeu todo mundo ao lançar um trailer incrível do seu filme de crossover super ambicioso. Quase todos os Vingadores que conhecíamos na época apareceram no trailer, prontos para a luta. Eles não podiam ter escolhido um momento melhor. Com a ameaça de Thanos se aproximando, cada herói seria necessário para detê-lo. Seus esforços envolveriam divertidas uniões de heróis que nunca havíamos visto antes na tela e excelentes cenas de ação. Também veríamos o Capitão América com barba, a armadura Hulkbuster e uma grande guerra. Os fãs estavam tão animados para essas cenas incríveis, e muito mais, que o trailer recebeu 230 milhões de visualizações em apenas 24 horas. O hype para cada pequeno detalhe desse filme era tão grande que a Marvel Studios nem revelou o título completo na descrição do trailer. A plateia teve que assistir ao teaser Sombrio para descobrir que seus heróis favoritos estavam agora no jogo final. Cerca de 289 milhões de pessoas viram que Gavião Arqueiro, Thor e o Homem de Ferro ainda estavam lutando para aceitar a perda da metade do universo. Mas Capitão América e Viúva Negra ainda estavam determinados a consertar tudo. A determinação dele seria necessária porque uma rápida cena de Thanos indicou que os heróis teriam que enfrentar o Titã Louco novamente. embora os detalhes do enredo fossem escassos, o épico título e um final surpreendente que deu esperança aos fãs fizeram dele um trailer tremendo. Será que o número 1 é um filme da Marvel? Bom, de qualquer forma, vamos dar uma olhada em algumas menções honrosas e depois nomearemos o trailer principal que a internet ficou completamente louca. Batman vs Superman – A Origem da Justiça Colocar dois famosos super-heróis um contra o outro é uma boa maneira de atrair o público. Space Jam – Um Novo Legado A nostalgia pelo Looney Tunes inspirou o público a conferir a sequência. Venom – Tempo de Carnificina Essa prévia deu aos fãs uma ótima visão de Carnificina de Woody Harrelson. Godzilla vs Kong Muitas pessoas queriam ver como essa batalha massiva de kaiju se desenrolaria. Liga da Justiça – Snyder Cut Uma enorme campanha dos fãs ajudou a garantir que tivéssemos esse incrível trailer. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1 – Trailer Oficial de Spider-Man – Sem Volta para Casa Por um tempo, parecia que os fãs não iam receber um trailer oficial do filme Sem Volta para Casa. Mas, em um certo 23 de agosto, também conhecido como o dia do aniversário de Wanda e Vision, finalmente rolou o primeiro trailer. No trailer, a gente vê que, depois que a identidade do Homem-Aranha é revelada, as coisas ficam complicadas. Depois que Peter pede ajuda ao Doutor Estranho para consertar as coisas, um feitiço acidentalmente abre uma porta para novas ameaças. Enquanto vários vilões são sugeridos, os fãs ficaram muito empolgados quando viram Alfred Molina retornar como Doutor Octopus. Sua inclusão, uma história intrigante e uma espera incrivelmente longa ajudaram o teaser a quebrar recordes. Ele teve mais de 355 milhões de visualizações em 24 horas. A única maneira da Sony obter números ainda maiores é se Tobey Maguire aparecer no próximo trailer. E aí? Você foi um dos que viu o trailer de Sem Volta para Casa nas primeiras 24 horas? Me conta aqui também nos comentários qual é o trailer de filme mais esperado da sua vida. Confira esse outro clipe recente do Watchmodo Brasil, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. E aí? E aí? E aí? E aí?